Música Direto aqui do Dr. Tadeu Martins na Mesoclínica Gente, hoje vamos ter que trazer de novo o meu assunto Sobre o peeling de fenolite que eu fiz com o Dr. Tadeu Também chamado de Universal Pio Porque as pessoas estão perguntando direto, Dr. Tadeu A última vez que eu apareci aqui Vocês viram que eu estava um pouquinho inchada Agora desinchou total, né? Eu já estou pronta para ir para a terceira fase Que a gente vai ter que esperar um pouquinho Em função dos meus compromissos profissionais Mas vamos falar um pouquinho dele, Dr. Tadeu O que o senhor acha que melhorou aqui? Ah, eu acho que melhorou muito a qualidade da pele É, eu também percebi isso Verdade, a pele tinha algumas linhas se formando E já foram embora Restou ainda um pouquinho de linhas abaixo do olho Que nós vamos eliminar na próxima Nessa terceira fase Que é a fase profunda Ali a gente tem a maleabilidade nesse peeling Aqui eu quero aprofundar Então o número de esfregadas aumenta Não depende de concentração do material Claro Depende do número de vezes que eu passo o cotonete Eu percebi que a minha pele tensionou um pouco Tensionou, exatamente Isso aí é uma coisa agradativa Porque não acontece Ah, ela vai melhorando? Ela vai melhorando Ela não acontece por milagre Sim A gente descama Mas essa descamação, o aprofundamento do peeling Faz com que haja produção de colágeno e de elastina E a produção de colágenos depende sempre de 30, 60, 90 dias Até 90 dias Ah, então isso quer dizer Que eu ainda não estou no resultado Ainda não estou no resultado Para ver as aplicações Ah, que ponto, que notícia Ela é terceira e estimula mais ainda Aí vão ser mais três meses Vai estar mesmo assim no ponto Lá para o final do ano Lá para o final do ano Pois é Leva um pouco de tempo para a gente ver o resultado final Mas a gente mesmo, a gente já percebe Eu já percebo Ah, o resultado aparece E, gente, o principal disso É que é muito rápido a aplicação A gente não precisa parar as atividades Exatamente Não é? Eu falei que eu ia ter que esperar Para fazer o terceiro Em função dos meus compromissos profissionais Porque, claro, que dá uma escaladinha Dá uma inchadinha Se a gente disser que não está mentindo É, e tu está com o teu A tua agenda está... E eu trabalho Graças a Deus E a gente trabalha com a imagem Então é complicado Mas quem tem um trabalho convencional normal Sim Não para nada Não é nada, doutor É a pessoa mais difícil De fazer um pílio Claro E conseguir Aparar todas as arestas Eu estou no apresentador de TV Pois é E eu vou te dizer Se eu não estivesse aqui toda semana Eu acho que eu até ia tirar um exoderme Porque o exoderme ia me devolver uns 30 anos Ah, o exoderme Sem intervenção cirúrgica É, mas tu não estava nesse ponto É Nunca estivesse no ponto de exoderme Mas o doutor Tadeu é muito rápido para fazer É seguro É seguro, não é? É indolor Eu sou a pessoa mais alérgica desse mundo E não tive problemas nenhum É, não há Não há problema de alergia É E quem me conhece sabe o quanto eu sou medrosa Para me atirar no procedimento É verdade Ainda ontem uma pessoa me perguntou Se eu tinha feito um lifting Alguma coisa assim Eu disse, não O que eu fiz foi o A única coisa que eu já fiz nessa vida Faço botox, claro Mas foi o peeling de fenolite Do doutor Tadeu E não precisei parar nada Isso é maravilhoso, né? É, eu acho maravilhoso É que tu tenhas querido fazer o peeling comigo Ah, mas é que eu confio Eu sei como a carne é Eu sou chata nesse ponto A carne não é qualquer um E só medrosa Ainda mais quando se trata de rosto, né? Isso aí pra mim é um motivo de orgulho É Doutor Tadeu só tem a lhe agradecer E assim, ó Que isso sirva de incentivo Para muitas mulheres que, como eu Não querem se submeter a uma cirurgia plástica A gente vai ficando triste Porque vai se olhando no espelho E vê que as coisas já não são mais como eram antes Não é? Mas a gente não pode perder a energia de viver Nem o brilho nos olhos Não é, doutor Tadeu? Duas coisas que a gente tem que fazer Tratar da pele E repor os hormônios É isso aí, gente Porque isso sim Devolve o brilho nos olhos da gente E isso é o que deixa a gente mais bonita Mais jovem, não é, Feliz? É verdade Doutor Tadeu Martins Além do peeling de fenol Também faz reposição hormonal Tudo aquilo para deixar a gente saudável E feliz O doutor Tadeu Martins Atende aqui na Mesoclínica Na América Vespúcio Número 27 No bairro de Genópolis